Seguinte galera, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale Então nego, já deixa aquele like no pico do podcast do Girem, de um bloco, bloco da cabeça Porque hoje, mano, como dá pra vocês verem, a gente tá aqui na nossa conta secundária Tua mãe é aquela que você respeita E mano, a gente vai hoje aqui estrupar os nível 10 e nível 11 aqui dessa batalha, beleza? E outra coisa, se a gente bater uma meta no nosso desafio de hoje Eu vou soltar o videozinho aí de balanês com o Dançando Clube das Wings, mano Então, mano, já deixa aí pra mim que o Nick vai ganhar, hein? Bota nos comentários o Nick vai ganhar se esse vídeo bater 2 mil likes Amanhã a gente vai trazer uma surpresinha pra vocês, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos Ah, vamos nessa! Bom, galera, a gente vai estar jogando aqui com o nosso deck de princesa, né? Aquele deckzinho que a gente tá dominando, sabendo jogar bastante Com ele E, cara, eu espero que eu consiga ganhar todas aqui Pra gente poder soltar esse vídeo Eu só acho, mano, que a gente vai conseguir, tá? Então deixa suas apostinhas aí e vamos nessa, maluco Beleza, tá vindo com aquele mágico? Botei a minha princesa aqui Hum, vou fazer um movimento aqui pra ele Olha só o delay, velho Esse delay mata às vezes a gente quando tá jogando, tá? Ó, consegui me sair bem aí Botei a princesa e defendi legal Só que ele tá na vantagem de elixir que a gente gastou bastante elixir pra defender Aquela princesa ali ficou meio vaga Então, cara, eu vou tentar fazer um movimento aqui pra defesa Ó, vou aproveitar a princesa ali Nossa, mano, congelou o bagulho errado, mano Bom, vamos que vamos Eu não precisava ter posto o espírito de gelo Me precipitei um pouco Acabei posicionando errado também ali O meus... O meu barril, né? Mas a minha princesa acabou levando As cartas dele são bem fracas O nível 8 aí a gente deu sorte aqui de começo Ó, vou fazer o seguinte Nossa, botei na frente ainda, né? Uma burrice, velho Ó, vou levar o mago de gelo A gente vai dar um daninho ali na torre dele Eu já vou puxar aqui o cavaleiro Pra gente poder tá suave na nave Mano, falar de nariz entupido é uma coisa muito ruim Não sei se vocês também acham a mesma coisa Mas quando eu tô de nariz entupido Parece que eu tô sem chão, velho É muito ruim Olha, a gente viu um movimento aqui Pra atacar esse foguetão Eu não precisava fazer isso Isso acho que vai me complicar Tenho certeza, acho não, velho Nossa, vou perder minha torre também Burrice é Eu acho que ainda consigo defender minha torre aqui Ó Nossa, o arqueiro mágico Fez toda a diferença pra ele Mas não pega nada, clã Vamos lá, vamos pra cima A gente é insano Ó, agora ele Eu já sei o que ele vai colocar, velho Ele vai colocar corredor de novo A gente vai fazer aquela É... Recuperação de elixir Não colocou Beleza Então a gente deixa aqui Na resguarda Bota aqui o foguetão agora Pra dar aquela vantagem, né Mano, já vou colocar a chapuleta aqui, ó Movimentinho Olha o movimento Olha o barulhinho Olha o barulhinho Se ele vir pro corredor A gente taca ali aqui Pau Taca ali Pau, maluco Ai, carai Acabou ferrando tudo aqui Coloquei pro lado errado Mas Ele vai vir de princesa de novo Então a gente coloca aqui, ó Vai vir Quer dizer Ele vai vir com Valkyria Criou até uma vantagenzinha aqui Boa pra gente Olha só Olha só Que legal Bota aqui Defende tudo Não posso deixar ele Rebentar a minha torre Inferno Acabou que fez isso Agora eu tô frito, mano Sem nem que eu coloco Mano Precificou o dano ali Esses dois magos de gelo Tá quebrando meu rolê Mano, eu tenho que fazer alguma coisa agora Se eu não conseguir Já era Isso É a virada, meu clã Boa garotinho Uhul Capim mexeu Pau na preá Mano, o cara jogou muito E a gente deu vários molhos ali Que se isso acontecer novamente Eu acho que a gente não vai conseguir ganhar Véio Vamo lá Vamo que vamo No pique do gerente A gente precisa tá ganhando essa bagaça E é nóis Então deixa seu like, véio Essa partida foi muito emocionante E cara Eu fiquei assim Já me deu até o apetite Eu não sei se isso acontece com vocês O coração começa a acelerar Quem joga o Clash Royale com o coração acelerado Porque é viciado Vamo lá Vamo que vamo Deu aquele aqui Aqueles batimentos mais fortes Sabe Ó, nível 9 Tá Foi o seguinte Nossa Ainda bem que ele não consegue levar ali Meu Deus Deu bom Deu bom Gastei bastante elixir Ele gastou Será que ele vai vir com o que? Mano Vou colocar a princesa já aqui Defender ali os servos Mano Foi bem suave Eu poderia fazer agora aqui Um contra-ataque Aquele gigante A gigante dele vai passar mal Né mano Nível 7 Versus torre nível 9 A gente tem uma vantagem muito grande E mano Eu já tô achando Que eu tô com outra vantagem Outra vitória aqui no Papu Me ferrei Só porque minhas cartas são nível alto Viu como que faz uma diferença danada O cara tá com as cartas bem fraquinhas E olha só A gente ganhou uma vantagem grande Cima dele Já vou colocar a princesa avançada Vê o que ele vai colocar Será que ele já desistiu? Olha só Tô falando É muita diferença Quando você tá com as cartas evoluídas Vou congelar tudo aqui Pra gente não tomar dano E olha mano Olha como que foi suave A parada Olha só como que faz a engabelação Ah não deu certo dessa vez Mas até o momento Eu acho que a gente tá cantando vitória aqui Ah Ele fez um movimento aqui bom Contra mim Olha que danado É assim que eu gosto Vem Vem Capirote Toma aqui na tua torre Você vai colocar as gantes Eu vou regressar o outro Selecionando aqui Ó Já forcei ele pro outro lado Ganhei a minha torre Não tem como ele levar essa torre aqui tão rápido Só se ele fosse o Alaskabama Alaskabama Black With the White Uhul Levamos mais outra O que que vai acontecer? Olha só Eu tô vendo o Balaná dançando Uhul 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 Que engraçado Então mano Aproveita Aproveita hein Vamos que vamos E a gente vai ganhar mais uma aqui agora Meu clã Nível 9 Uhul Tem chance Nível 9 é nóis Nível 9 é nóis Dragão infernal Começar com o Princesa aqui atrás É Ele tem peca Balão também Balãozinho Mano Como eu já sei que ele tem peca Ou o balão Eu vou ficar segurando essa parada Até ver qual vai ser Qual que é a armadilha que ele tem pra gente Esse lado do inimigo Ainda deu um hit né Tentei defender ali com 3 Poderia ter posto a gang Uma delicinha velho Já sei que deck é o dele Ele tem gigante Ou gigante real Pode ser até uma peca também Ele tem alguma carta tanqueira aí Só escondido pra gente Olha só Que legal Como a gente tá com um A mais na torre Hum Delicinha Papai Tancou 3 hits com esses Essas caveirinhas né Olha que delícia velho A gente vai ganhar mais uma clã Isso vai ser bom hein Tô prevendo um balão hein cara Tô prevendo um balão Muito balanesco aqui Vamos lá Vamos defendendo na suavidade Ah eu sabia que ele tinha A carta cauter Mas não sabia que era essa Eu não vou tomar pra esse Coisa né Até parece meu filho Até parece que eu vou tomar Pra ser sua esparca A barca de Jonoé De Jonoé Beleza Olha aí Suavito Faz aquele Constrangimento com ele Constrangimento nasal E a gente tá Numa vantagem Muito boa Meu clã Fazer o seguinte Torre inferno Perdi ainda velho Perdi o conceito Mano Uhuuu Eita preola O que que vai rolar Olha o Gustavinho dançando O Wix Uhuuu Então mano Deixa o seu like E agora Solta DJ O gordinho da Wix Tamo junto Vem lá Olha o advantages Bil ar Liar Başar No A A E Three A Sua O A Você Vai In Pele A Voa A Eu Eu Que merda, hein? Todo dia tem uma merda